Tendo eu uma formação de base desportiva, só me ocorre esta seguinte comparação. É como se nós estivéssemos na final de um campeonato do mundo, portanto o jogo decisivo, no último lance, há uma situação de iminente golo, o golo é marcado, há uma acumulação brutal no estádio, fora do estádio, foguetes são lançados e depois o árbitro diz, não, meus amigos, isto foi fora de jogo. Ok, pois, portanto, arrumem os vossos balõezinhos e vão ter que esperar. E eu acho que é mesmo isso, eu acho que é apenas uma questão de esperar. Porque a festa ou o jogo, na minha opinião, já está a ganho, eu acho que é apenas adiar um bocadinho a festa. Vamos falar sobre isto e muito, muito mais, meus amigos, vai valer a pena, fiquem por aí. Caros amigos, sejam então bem-vindos a esta casa, o meu nome é Alex Cripto e aqui falo sobre as principais notícias do mercado das criptomoedas, faço também análise a dados on-chain, análise gráfica e falo também sobre as principais notícias dos mercados tradicionais, nomeadamente a ponto com o mundo das criptomoedas. Portanto, se é a primeira vez que me estás a ouvir, recomendo que fiques até ao final para ver se sou merecedor da subscrição deste canal. E quem é da casa, meus amigos, é colocar um gosto, comentar, como é óbvio, porque ajuda mesmo, ajuda mesmo, ajuda mesmo o canal a crescer. E nós precisamos disso, principalmente porque estamos ainda numa fase muito, muito negativa do mercado. Portanto, eu preciso daqui da comunidade de Alex Cripto aqui em força a ajudar aqui o canal. Pessoal, foi animado, não foi? Divertiram-se? Estavam à espera? Eu não estava, sinceramente. Eu ia dar aulas e quando eu vi, uou, o ETF foi aprovado? A sério? Epá, incrível mesmo. A minha vontade foi já nem dar aulas, ir logo fazer um episódio, alguma coisa assim. Mas, passado uns minutos, percebi que isto, afinal, não tinha sido verdade. E fiquei, obviamente, surpreendido. Eu estava mesmo à espera que fazia sentido aquela aprovação do ETF de Bitcoin. E passo a explicar porquê. Porque, na sexta-feira, na sexta-feira houve algo que, na minha opinião, ainda é mais importante do que a própria aprovação do ETF. Porque eu acho que o que aconteceu na sexta-feira é a confirmação de que o ETF vai ser aprovado. Porquê? Porque nós tivemos... Vocês sabem que o SEC está em luta com a Grayscale, certo? Por causa do seu fundo que eles têm e querem converter num ETF de spot. E o juiz deu, basicamente, razão à Grayscale e deu um grande sermão à SEC que não tinha qualquer motivo. Os motivos que eles alegavam que não faziam qualquer sentido. Enomeadamente, a questão de futuros. Por exemplo, o tribunal dizer se o preço... Se você aprovar um ETF de futuros, por que raio que não aprovam um ETF em spot? Porque o preço praticamente é igual, não é? E na sexta-feira, a SEC decidiu não recorrer da decisão. Na minha leitura, aquilo só quer dizer uma coisa. Nós não temos, repito, nós não temos mais nenhum argumento para apresentar em tribunal que vá ao encontro das nossas expectativas, que é a não aprovação ou não conversão deste fundo da Grayscale num ETF de Bitcoin em spot. Obviamente que a SEC pode ainda fazer o adiamento, pode portelar mais as coisas, mas, para mim, a decisão está tomada. A SEC vai aprovar o ETF da Grayscale? Não estou a dizer que vai ser o primeiro, até pode aprovar os outros. A questão é saber quando é que o vai fazer. Porque se ela não o fosse aprovar, ela tinha lutado em tribunal, tinha apresentado novos argumentos. Não, o que ela fez, calou-se. Calou-se, simplesmente acatou a decisão do tribunal, que não tem mais nenhum argumento e, então, seguramente, nós vamos passar à aprovação do ETF em spot. Para mim, isto está muito claro na minha cabeça. Posso estar enganado, corrijam-me, escrevam-me nos comentários aquilo que vocês acham. Por causa disso, é que depois, na segunda-feira, ao surgir a notícia da falsa aprovação do ETF, eu, sinceramente, até acreditei nele. Ok, sexta-feira já foi o que foi. Portanto, neste momento, eles vão aprovar os ETFs de seguida, porque, pronto, já não têm mais argumentos para lutar com isto. Não têm mais argumentos. Portanto, para mim, fazia sentido. Mas não. Mas não. Afinal, não. Ficámos todos com um grande melão e ficámos todos na expectativa. Então, que raio é que aconteceu? O que aconteceu? Há 1h17, houve uma equipe editorial do Cointelegraph que foi alertada sobre os rumores de notícias por meio de um canal Telegram que os funcionários do Cointelegraph usam para descobrir histórias que possam ser do interesse dos seus leitores. Está aqui a conversa toda. Não vamos estar a ver isto, ok? Depois, há 1h19, um funcionário 1, vamos chamar assim, republicou o texto da publicação compartilhado por uma conta Telegram que já foi excluída. Essa conta já foi excluída e foi republicada num canal interno. Está aqui na imagem, ok? Num esforço, há 1h24, num esforço para publicar os desenvolvimentos o mais rápido possível, porque isto nos mídias é muito importante ser primeiro, porque tem muito tráfego, muitos cliques e muitos cliques, muita publicidade, obviamente eles ganham aí dinheiro. O funcionário número 2 postou o relatório para o Twitter sem confirmação prévia da veracidade da fonte por parte do editor. Barraca, barraca, certo? Não pode publicar num órgão de comunicação social, ok? Há-lo sem a devida confirmação. Isto viola o processo da mídia social da Cointelegraph, no qual a confirmação da fonte e a aprovação editorial são necessárias antes da publicação, ok? Há 1h48, os leitores começaram a reclamar e a protestar e a identificar que afinal havia um problema, que as coisas não estavam bem claras e que isto provavelmente era um ETF que afinal não tinha sido verídico, não tinha sido aprovado. Há 1h52, num chat interno da Cointelegraph, o funcionário número 1 sinalizou que a fonte não pode ser localizada, ok? Há 1h54, o funcionário 3 do Cointelegraph editou a mensagem no Twitter, no X, para esclarecer que afinal a informação não foi confirmada. Às 2h03 da tarde, a Cointelegraph entrou em contacto com a BlackRock e o terminal da Bloomberg e removeu a postagem. Algo que se calhar deviam ter feito logo, ok? Há 1h32, após receber a confirmação da BlackRock de que o relatório estava incorreto, a Cointelegraph publicou o seguinte comunicado a pedir desculpa. Portanto, grande barraca, provavelmente aquela pessoa foi despedida, acredito que sim, e isto causou, obviamente, um turbilhão no mercado. Em resumo, aqui o Will Clement diz muito bem, um tipo qualquer no Telegram escreveu uma cena qualquer, uma fake news no Telegram, a dizer que o SEC tinha aprovado o ETF, a Cointelegraph republicou, a Reuters e outros 10, e outros não sei quantos pegaram nisso, e 100 milhões de liquidações foi aquilo que aconteceu. Portanto, foi um custo muito grande para as pessoas, por um erro daquela... Foi um bocadinho... Aquelas coisas precoces que acontecem, foi um bocadinho isso que aconteceu à Cointelegraph. E não foram 100 milhões, foram um bocadinho mais, foram 136 milhões de dólares que foram perdidos, devido às liquidações em shorts que aconteceram. E aquilo foi muito estranho. Reparem bem, nós num espaço de minutos, nós tivemos um pump de cerca de 8% de BTC. E isto, meus amigos, é importante porquê? Eu não me importo até que isto tenha acontecido, sinceramente, não me importo. Para já porque vai acabar, acho que esclarece um bocadinho toda esta situação do que irá acontecer quando surgir mesmo um ETF de spot de Bitcoin nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, isto ainda não está precificado, porque se tivesse precificado, o preço não disparava 8%. Estamos a falar de uma subida de 8% em Bitcoin, ok? Tem um market cap grande. Portanto, isto aqui é muito dinheiro que aqui tem que estar envolvido. Segundo lugar, vai haver, de certeza absoluta, um impacto bastante significativo em Bitcoin naquela vela diária. Eu acho que nós podemos ter uma vela de cerca de 20% num único dia, principalmente se tivermos vários ETFs aprovados, não apenas um, ok? Evidentemente, não é dinheiro que está a entrar por aí, por esses ETFs, porque isto ainda não está em vigor, mas é todo o dinheiro que está parado à espera desse momento. Depois, o que é que também vai causar a subida do preço? Nós provavelmente vamos ter um short squeeze. Há muita gente que está posicionada em short e poderemos ter exatamente um short squeeze que é o efeito bola de neve. Além disso, tal como aconteceu com Bitcoin quando passou os 20 mil dólares em 2018 ou 2019, desculpa, acho que é 2019, o que é que acontece? Há muita alavancagem que entra nessa altura, ok? E isso faz, neste caso é longo, isto faz com que ajude o preço a subir de uma forma muito, muito, muito rápida, certo? Portanto, eu acho que estas coisas ficam claras e provavelmente é isso que irá acontecer, exceto se eles disserem, nós podemos ter aquele fenómeno Biden Rumor, sell the news, em que, ok, a SEC diz, nós vamos aprovar no dia 19 de janeiro, vamos supor, não faço ideia, ok? Mas isso já se sabe em dezembro. Portanto, nós vamos ter uma subida até 19 de janeiro, mas depois de 19 de janeiro provavelmente temos um dump. Agora, uma coisa que me faz questionar é por que raio é que as pessoas estão à espera pela confirmação de algo que, na minha opinião, já está confirmado, mas ainda não está vinculado, ok? Por que é que o pessoal está à espera para entrar em Bitcoin quando sabe que isto vai levar, de facto, um pump grande quando tivermos uma aprovação de um ETF? Vai haver um pump no curto prazo, podemos depois ter uma correção, mas depois, ao longo dos próximos meses, de certeza, não é de certeza, eu não posso dizer de certeza, acredito que a probabilidade maior seja a subida do preço, ok? Portanto, faz-me alguma confusão as pessoas ainda estarem à espera ou não estarem posicionadas, não estou a dizer all-in, mas pelo menos numa parcela significativa em Bitcoin, porque tendo em conta que nós vamos ter o mercado institucional a entrar em força com a aprovação de todos estes ETFs. E outra questão, porquê é que vocês acham que está a ser difícil levar o preço de BTC abaixo de 26 mil, 25 mil? Reparem, depois de tudo o que já aconteceu, ok? Já nem digo o que aconteceu antes do que levou a BTC aos 26 mil, mas reparem, estamos com uma guerra, estamos com situações macroeconómicas muito difíceis. Temos uma guerra no Médio Oriente que pode ser extremamente penosa e punitiva para todos os mercados, obviamente para todas as economias e infelizmente para muita gente. Porquê é que o mercado continua a não cair? Eu acho que exatamente um dos motivos pelo qual o mercado não cai é porque as pessoas estão na expectativa da aprovação deste ETF e não querem estar de fora, não querem estar de fora, portanto, preferem estar dentro e isto quem já entrou, ok? Portanto, isto é um bocadinho estranho, pessoal que está à espera para entrar pela confirmação e pessoal que não o quer vender exatamente porque está à espera dessa confirmação e depois para tirar algum lucro, ok? Portanto, muito interessante aquilo que está a acontecer no mercado, mas para mim estas são as principais conclusões de toda esta cena que aconteceu muito estranha, muito estranha, muito estranha mesmo. Outra coisa que aconteceu, o Leverage foi ao ar, certo? Seguramente vocês compreendem, com aqueles movimentos para cima e para baixo tão depressa no espaço de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, o Leverage neste momento está na zona dos 5%, o índice de alavancagem, portanto, caiu a pico. O que isto, por um lado, até é bom, até é bom porque diminui um bocadinho a especulação do mercado, pelo menos no curto prazo. Meus amigos, obviamente, quem apareceu logo, eu não estou a dizer que ele apareceu de propósito, seguramente foi contactado, mas o Larry Fink já veio falar sobre esta situação com o que aconteceu mais ou menos com o Bitcoin. Portanto, vamos ouvir e depois diga algumas palavras. Nós estamos ouvindo de clientes de todo o mundo sobre a necessidade de cripto. Eu acho que algumas dessas ralys são muito além do rumo. Eu acho que o ralys hoje é sobre um volto para qualidade com todos os problemas sobre a guerra agora, global terrorismo, e eu acho que há mais pessoas que estão indo para um volto para qualidade, sejam em treasurias, ou em cripto, dependendo de como você pensa sobre isso, e eu acredito que a cripto vai jogar esse tipo de rol como um volto para qualidade. Pronto, eu concordo em parte com o que ele diz, eu acho que sim, eu acho que há uma necessidade de criptomoedas, por uma série de motivos, mas não concordo com ele quando ele está a falar na situação de Israel. Eu acho que não é isto que está a levar ao aumento de... Ou melhor, o que aconteceu não tem nada a ver com aquilo que está a passar em Israel. Foi claramente ligado a esta notícia da aprovação do ETF, ou hipotética aprovação, neste caso falsa aprovação do ETF do Bitcoin, mas eu não acho que tenha sido isso. Até porque se nós compararmos, reparem bem, quando foi, quando começou o conflito em Israel, o que é que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin teve uma tendência de queda, ao contrário do ouro, que se portou muitíssimo bem como reserva de valor. O Bitcoin tem tido um desempenho esquizofrénico, digamos assim, porque já houve momentos quando houve uma crise bancária nos Estados Unidos em que houve bancos que de facto entraram em dificuldades. Bitcoin subiu nessas notícias, portou-se muitíssimo bem, mas por exemplo, nesta situação com o que aconteceu em Israel, Bitcoin efetivamente teve uma queda. Eu acho que cada vez me parece mais que o Bitcoin está a fazer o seu próprio caminho, está a seguir o seu ciclo de quatro anos. Eu não tenho grandes dúvidas neste momento relativamente a isso, até prova em contrário. eu acho sinceramente que é isso que está a acontecer. Mas toda esta situação que está a acontecer com os ETFs de Bitcoin levam cada vez mais pessoas a acreditar que nós vamos ter uma aprovação. O analista da Bloomberg aponta que a SEC está neste momento a conversar com diferentes entidades, obviamente entidades que fizeram o pedido de um ETF de spot, para aprovar já em janeiro esse mesmo ou esses mesmos ETFs. Portanto, fala-se que poderá ser até mais ou menos dia 10 de janeiro disso num sítio qualquer que aprova um ETF de Bitcoin mais ou menos a 10 de janeiro. Portanto, poderá ser em janeiro. Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que isto já para mim é um dado adquirido, é apenas uma questão de tempo saber quando é que vai ser a aprovação desse ETF. Vamos avançar com outras notícias e temos de falar um bocadinho sobre a situação macro. De facto, é muito complicado o que está a acontecer com Israel e aquela situação do Médio Oriente eu no início sinceramente não lhe estava a dar ou melhor, não é de dar importância. Obviamente que é uma catástrofe humana e isso obviamente que temos que lamentar tudo aquilo que está a acontecer e que são coisas mesmo incríveis. Eu acho que nem mesmo em filmes de terror se imagina aquilo que aconteceu naquela invasão do Hamas e tudo mais. Mas isto não é só política, atenção, não quero-me posicionar relativamente a nada porque quero apenas condenar tudo aquilo que está a acontecer. Mas eu acho que nós podemos ter aqui uma situação com um impacto bastante maior porque se começam a entrar outros países o Líbano o Irão se começam a entrar nesta guerra depois o apoio da Rússia que pode surgir ao mesmo tempo o apoio da China ao mesmo tempo os Estados Unidos a defender apesar de eu ter gostado gostei do que disse o Joe Biden que não recomendou digamos assim uma invasão uma ocupação de Gaza de uma forma plena por parte de Israel eu acho que foi uma tentativa de colocar alguma água na fervura mas no pior dos casos isto pode mesmo descambar pode mesmo descambar porque arranja-se motivos e arranja-se o palco para grandes potências entrarem em conflito certo? Já temos a situação da Rússia com a Ucrânia e agora podemos ter uma segunda fase deste mesmo conflito que neste momento existe uma guerra económica já existe há muitos anos e agora passámos a ter uma guerra quente digamos assim mesmo factual com todas as desgraças que daí surgem e um dos motivos que está a preocupar os mercados é as consequências que podem surgir ao nível do petróleo e aqui a Genevieve Rochdector disse que desde que o Hamas atacou Israel as taxas de transporte nas 16 rotas globais aumentaram 50% o maior ganho foi nos embarques através do mar Mediterrâneo que aumentaram duas vezes portanto isto vai obviamente criar mais dificuldades vamos ter pressão de preços a nível energético que vai afetar a inflação que vai criar pressão no Fed no BCE ao nível das taxas de juros se vão subi-las ou não e se as subirem podem arrebentar com uma série de bancos e outras coisas depois a dívida americana é tão grande e aquilo que eles pagam é tanto neste momento que as taxas de juros são tão altas que é difícil sustentar isto durante muito muito tempo está para aqui um imbróglio muito muito grande e de consequências meus amigos imprevisíveis ok consequências imprevisíveis isto é a minha humilde opinião não percebo nada disto mas estou a falar de consequências imprevisíveis nos mercados e não só ok na vida de se calhar de todos nós na vida de todos nós está bem vamos esperar o melhor sinceramente esperar o melhor e que haja juízo de quem manda nisto tudo ok vamos então falar sobre o petróleo porque eu acho que é importante neste momento falar sobre o petróleo é difícil fazer a análise do petróleo porque o petróleo é altamente manipulável certo eles ou aumentam a produção ou diminuem a produção mas pronto aquilo que nós todos não queremos ver é o petróleo subir e neste momento estamos numa resistência que vocês podem ver aqui a amarelo também depois temos uma resistência aqui a vermelho e nós não queremos ultrapassar estas resistências nós queremos ver uma queda do petróleo abaixo desta linha aqui azul que é de suporte e acima de tudo abaixo desta faixa verde que aqui está mas a tendência neste momento é de alta claramente nós podemos ver que é uma tendência de alta isto é uma visão na mensal e nós vamos ver reparem baixo mais alto claramente aqui informação altos mais altos também aqui temos uma ligeira correção mas é uma correção saudável que apenas está a validar o topo aqui dos 72 aos 75 dólares portanto vamos continuar a acompanhar também dizer que este gráfico é muito curioso que muito se fala do que é que vai acontecer aos mercados quando o Fed parar de subir as taxas de juros aqui fala o dia zero nós ainda não temos a certeza se houve uma pausa nas taxas de juros ou não mas vamos supor que não há mais nenhum aumento das taxas de juros por norma em 95, 2000, 2006, 2018 e 2018 os mercados têm uma tendência de subida pelo menos é que aquilo que está aqui a dizer por este gráfico não sei se está certo a decisão não foi confirmar mas acredito que sim porém se o zero já foi se nós não temos mais nenhum aumento das taxas de juros o mercado está a cair está a ser diferente dos outros ciclos não deixa de ser curioso será que de facto vamos seguir a tendência ou se vamos ter uma tendência nova e sermos a exceção à regra em 2023 também dizer que a probabilidade neste momento é que há uma certa estabilidade por parte das taxas de juros pelo menos em novembro depois dezembro janeiro março já há uma maior probabilidade de aumento das taxas de juros portanto este gráfico aqui pode de facto não ser aqui o ground zero digamos assim da contagem e ainda poderá ser mais lá para a frente vamos então avançar para outras notícias neste caso relacionada com outras criptomoedas FTX coloca Solana em staking ele via temores de liquidação muito interessante esta notícia porque era um dos maiores medos e que levou até uma queda de Solana abaixo dos 20 dólares que FTX fizesse um dump no mercado como vocês sabem eu já tinha aqui falado que isso não iria acontecer assim de uma forma imediata e à bruta não ia ser gradual e sim só em 2025 que queria ser iria ser o maior o maior dump no mercado mas surpresa das surpresas a pessoa que é responsável não é por isto tudo resolveu colocar o staking colocar os 5,5 milhões de Solanas em staking em staking é verdade no valor de 121 milhões de dólares portanto se calhar não estão a pensar a vender não sei não faço ideia se depois querem apenas dar o dar Solana em vez de fazer a conversão direta mas não deixa de ser curioso eu não estava à espera disto e foi uma surpresa agradável porque obviamente ninguém quer ver os seus tokens que mais gostam a cair outra notícia também interessante para Solana a fundação Solana oferece recompensa de 400 mil dólares para quem desligar Solana portanto é motivo de chacota é motivo de piada aquela situação de Solana não se aguentar e de vez em quando ter um shutdown da sua blockchain mas eu acho que este tipo de recompensas que estão a ser dadas pela Solana na minha opinião demonstram alguma confiança relativamente ao código digamos assim que está na base de tudo isto e se de facto houver uma descoberta pronto há uma descoberta e ajuda a combater estas vulnerabilidades eu acho que é uma boa estratégia por parte de Solana e obviamente que eu espero que ninguém ganhe estes 400 mil dólares que é sinal que torna-se mais difícil desligar Solana porque efetivamente precisa de ser credível que ela tem outras coisas muito boas mas esta situação manchou de facto a sua reputação sobre o julgamento do SBF a senhora a namorada a ex-namorada Caroline Ellison pelos vistos afirmou em tribunal que houve uma tentativa do Sam Beckman-Fried de tentar impedir que a BTC subisse acima dos 20 mil dólares segundo o que disse Caroline mas isto eu acho um bocadinho estranho sinceramente e aqui mais para baixo nós podemos ver porque é que é estranho supondo que as vendas mencionadas por Ellison ocorreram na FTX um pedido de 4 mil bitcoins avaliado em 80 milhões na época representaria apenas 8% do volume médio diário da plataforma além disso ao considerar o volume total de bitcoin das principais bolsas o tamanho especulado do pedido da Alameda torna-se ainda mais inconsequente de acordo com a metodologia de volume real da Messary que exclui a negociação de lavagem o volume agregado de bitcoin ficou abaixo de 3,5 bilhões por dia entre setembro e outubro de 2022 mesmo que a Alameda tentasse vender 25% das suas participações de 47 mil BTC num único dia esses 240 milhões representariam apenas 7% do volume diário nas principais bolsas portanto eu acho um bocadinho estranho esta afirmação que foi feita porque é difícil de não é difícil eu acho que até é relativamente fácil de provar que não iria acontecer e acho um bocadinho estranho esta afirmação por parte daquela senhora mas pronto foram feitas as mais revelações possíveis da Caroline Allison nomeadamente a afirmar que o SBF cometeu uma fraude e que todo este processo obviamente que foi foi uma fraude foi uma tristeza foi olha e eles agora é que vão ficar entalados portanto eu acho que isto não vai correr lá muito bem para estes jovens que tinham tudo as suas pés e deitaram tudo a perder infelizmente ok vamos avançar para outra notícia ProShares apresenta ETF para apostar na queda de Ethereum ok não é um ETF de futuros em dois sentidos não este é só um ETF para baixar para apostar na queda de Ethereum portanto vai-se surpreender o mercado ninguém estava à espera disto pelos vistos no dia 13 de outubro foi então feito este pedido à SEC e então este ETF baseado em futuros criptomoedas visa proporcionar lucros quando o mercado estiver em baixa segundo esta notícia meus caros que este ETF não tenha sucesso é aquilo que eu desejo mas ETFs de papel como isto é um ETF de papel é lixo isto não vale nada ok o que interessa é em spot Ferrari depois da onda vai passar a aceitar criptomoedas com pagamento por seus carros nos Estados Unidos atenção uma coisa sempre que a gente vê estas notícias que vai passar a aceitar pagamentos com criptomoedas leia-se entre linhas o que se está a dizer é assim vai-se passar a aceitar a conversão imediata no momento da aquisição de criptomoedas em dólar ou euros certo porque ninguém está a comprar um Ferrari com um bitcoin diretamente há uma conversão e depois sim é feita é como as casas que se compram aqui em Portugal com bitcoin ok talvez daqui a uns anos vamos chegar a esse tempo em que as pessoas comprem com bitcoin e fiquem com a bitcoin talvez daqui a uns anos mas para já isso não é verdade ok documentos sugerem que fundadores de Ethereum enganaram a SEC um dos cofundadores de Ethereum pode ter feito declarações enganosas à comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos em relação aos níveis de concentração de investidores está ligado com a centralização alegações e especulações em torno de Ethereum e da SEC têm acrescido recentemente uma série recente de postagens na X por Stephen Nair Ioff um consultor de Ethereum levantou questões sobre preocupações legais relacionadas à história inicial de Ethereum nestas postagens este senhor faz adorações vagas sobre os cofundadores de Ethereum Vitalik e Joseph Lubin estarem envolvidos em violações regulatórias durante a oferta inicial de moedas portanto o ICO de 2014 eu não vou afirmar que isto é verdade eu não vou afirmar que isto é mentira mas uma coisa que eu me tenho apercebido nos últimos tempos o preço de Ethereum não tem estado a responder tão bem como já respondeu no passado eu tenho visto muitas notícias e muitos tweets de pessoal a criticar a Ethereum a ser até um bocadinho a mandar abaixo com o que ela parece-se tão ressabiados parece-se tão chateados isto para mim começa-me a surgir é muito fã do que aqui está sinceramente a aparecer podem até todos ter razão mas para mim os fundamentos de Ethereum continuam continuam nada do que está a ser feito não foi dito antes e está apenas a seguir o seu caminho sinceramente portanto há esta ligação com o preço e as más notícias que estão aqui a surgir e a experiência diz-me quando isto acontece é para ler com uma pedrinha de sal como costuma dizer para não levar isto também muito a sério é a minha opinião baleias de Bitcoin se realizam tendência de acumulação enquanto o medo diminui nos últimos 20 meses o número de grandes extentores de carteiras de Bitcoin aumentou em 8.1% de acordo com os dados da Sentiment talvez seja o Smart Money Bitcoin estimulou um notável aumento do número de endereços que adquirem pelo menos 10 Bitcoins marcando uma tendência de acumulação quem me dera a mim não era 10 Bitcoins não era não gostava esta 10 BTCs pois exato de acordo com os dados de Sentiment mais 11.806 contas de investidores entraram para a lista de grandes extentores de Bitcoin nos últimos 20 meses o recorde anterior de holdings de baleias de Bitcoin foi estabelecido em 2019 no entanto o analista de criptomoedas Ali Martinez observou que detentores de Bitcoin de longo prazo estão a passar por um certo medo devido a preocupações com uma potencial correção significativa do preço pronto mas o medo é mesmo assim além disso uma métrica do Intu do Bloco que avaliou o preço médio pelo qual esses tokens foram adquiridos e o compara com o preço atual revela que 67% dos detentores estão atualmente em lucro e o indicador em demanda mostra que 10% dos detentores estão no ponto de equilíbrio e 22% estão atualmente em posição de perda portanto 67% de pessoas podem na minha opinião fazer um certo dump no mercado se acharem mas como isto estamos a falar de pessoas que é não nisto há no longo prazo ou seja basicamente são as bases são os suportes de BTC têm alguma dificuldade em acreditar que vão vender mesmo que aconteça uma coisa qualquer só em situações muito extremas em que as pessoas precisam de comer se calhar é que vão vender a sua BTC o Unisop pode pedir QIC na versão 4 muitos utilizadores veem o QIC como uma violação de privacidade e um desvio dos princípios fundamentais de descentralização que são a base do DeFi no entanto outros na comunidade argumentam com a implementação de que o SEA é um passo necessário para o crescimento e a legitimidade do setor meus amigos não é questão de ser necessário não é questão de ser contra os fundamentos não é nada disso é a fusão já expliquei isto é a fusão entre estes dois mundos do mercado tradicional e o mercado das criptomoedas não se iludam qualquer projeto que queira vingar no mundo ok e queira ter adoção em massa vai ter que cumprir com os resitos dos bancos centrais das entidades que dominam isto tudo eu não estou a dizer que gostam não estou a dizer que quero ver isso ok é aquilo que eu acho que vai acontecer porque quer a gente quer a quer não quem ainda manda nisto tudo não são as criptom certo é o pessoal que faz estas leis portanto isto é aquilo que eu acho que vai acontecer por muito que a gente não queira atenção eu gosto muito da descentralização gostava muito de ver um mercado inteiramente livre inteiramente livre com as consequências que atenção que poderiam surgir daí mas preferia sinceramente um mercado completamente livre mas eu acho que isso é uma utopia é uma utopia não quer dizer que não seja bom sonhar e ter essas utopias como objetivo mas acho que não passa de uma utopia a taxa de haste de bitcoin atinge nova oh pessoal isto está tudo louco está tudo louco a mineração está completamente louca como vocês sabem eu apostei na mineração grande erro infelizmente não apostei na boa altura isto está muito muito complicado porque o próximo ajuste de dificuldade vai ser 7,4% e os mineradores de bitcoin estão totalmente sendo atingidos por um golpe triplo de altas taxas de haste rate e dificuldade de baixos preços ativos e altos custos de energia eu até já há uns tempos perguntei ao Ricardo da Gateomix oh Ricardo mas que raio mas como é que isto está a acontecer e ele é uma pessoa que obviamente está dentro disto e aquilo que ele me disse é que obviamente que não se pode dizer isto com provas de uma forma geral é apenas a opinião dele por aquilo que ele tem ouvido também e a sensibilidade tem no mercado há muita gente a fazer uma conversão de dinheiro que tem adquirido ou não de uma forma limpa vamos dizer assim e converte e lava diretamente na compra de máquinas e de obviamente de BTC certo? pode ser um dos motivos pelo qual isto está a acontecer mas também outro dos motivos é a minha opinião está toda a gente neste momento tendo em conta a queda que vamos ter na Ash Rate não é na Ash Rate no Alving da recompensa de BTC eu acho que está muita gente neste momento já a aumentar a sua produção exatamente para compensar essa queda de metade de recompensa de BTC eu acho que é um bocadinho destas duas coisas não sei qual delas é maior isso não faço ideia mas parece-me que é que são esses dois motivos por fim meus amigos Bolsa de Valores de Moscou vai tokenizar ativos imobiliários acho claramente a nova tendência nós vamos ver claramente esta tokenização de ativos imobiliários e não só a grande questão é saber que plataformas que blockchains é que vão ser utilizadas se vão ser privadas como o JP Morgan está a fazer ou se vão utilizar algumas das blockchains públicas que nós conhecemos é grande dúvida mas que a tokenização de ativos vai ser uma realidade meus amigos coloquem um gosto subscrevam o canal comentem a gerência agradece e vemos no próximo episódio tchau tchau tchau